Sim, mãe. Estamos aqui diretamente da Jamaica Brasileira com a senhorita, dona do hit Think Tries, conhecida também como Melody Pauliana, Dona Mary. Estou feliz de estar aqui, senhora. Oi, como você está? Você está bem? Sim, não tem problema. O que você pensa sobre o movimento reggae em relação às mulheres? Bem, as mulheres também têm um mensagem para lhe dar. Os homens têm um mensagem para lhe dar. As mulheres têm um mensagem para lhe dar. Então, as mulheres têm uma história. Pode ser uma história de amor, uma história de hate, uma história de vida de um problema. O que é que seja, as mulheres têm algo a dizer, apenas como os homens. Então, eu acho que, igualmente, nós estamos todos os mesmos. Ok, para terminar a entrevista, apenas diga, big up, we are all warriors. Dona Mary said that. Então, todos os cantores, big up yourself, we are all warriors in reggae music. Nós trazemos a mensagem. One love. Dona Mary said so. Sim. Sing a cappella, think twice. Dona Mary, see you in the next time. Porque o reggae que não para.